Oi pessoal, bora lá fazer um bolo colorido, uma massa colorida. Esse bolo foi um bolo muito divertido de fazer, hein? Vamos lá, eu vou colocar quatro ovos, na verdade, quatro claras, tá? A gente vai bater as claras em neve. Então, eu já comecei aí separando quatro claras dos ovos e já coloquei na minha batedeira. Gente, isso aí são ovos grandes. Se o seu ovo estiver pequenininho, coloca cinco. Então, vamos lá. Depois que bateu as claras em neve, eu vou adicionar a gema e logo em seguida eu já vou adicionar também uma xícara e meia de açúcar, tá? Açúcar refinado. Eu gosto de usar açúcar guarani e dá sim diferença do material que você está usando, tá gente? Às vezes, açúcar que você está usando é uma açúcar diferente, um pouco mais grossa, alguma coisa assim. E você vai ir vendo como que você vê a sua massa reagir com aqueles produtos que você está usando. Por exemplo, na massa que eu fiz mostrando para vocês como que eu fazia a minha massa, eu coloquei três xícaras de farinha. Porém, a farinha que eu estou usando agora, eu tenho que adicionar apenas duas xícaras e meia. Vocês viram como fica levinho esse cremezinho aí? Agora, eu vou pegar a minha peneira e já vou começar a colocar a minha farinha, tá? Então, uma xícara, coloca uma xícara de cada vez e vai peneirando. A gente não peneira a farinha, né? Porque ela está suja não, tá gente? Gente, é para aerar mais a nossa massa. E você vai mexendo de baixo para cima, sempre para dar bastante ar. Nesse momento, eu já coloquei o meu corante, para mim não ter que mexer na minha massa só para misturar o corante, entendeu? Então, eu já coloquei uma quantidade, eu usei o verde da Mago e fui misturando. Adicionei também mais uma xícara de farinha e agora meia xícara de farinha, tá? E, gente, fica muito massinha essa massa, dá certinho para um bolo de 20 cm. Se você for fazer um bolo maior, você dobra a massa, tá bom? Eu costumo sempre dobrar a massa, eu nunca faço meia massa, tá? Você vai colocar aí uma colherzinha de fermento. O meu fermento aí tinha acabado, então, tá parecendo que eu tô colocando duas, mas foi uma colher de fermento, tá bom? Depois, você coloca para ferver o leite, 100 ml de leite com duas colheres generosas de manteiga, margarina, tá? Não faz diferença de margarina com manteiga nessa massa, tá, gente? O gosto fica o mesmo, a qualidade fica a mesma, tá? Por isso que eu não uso a manteiga, isso, por isso que eu não uso a manteiga, porque ela sai mais cara, tá? E eu coloquei também no cantinho, acho que vocês viram, um pouquinho mais de corante, porque eu queria acertar o tom, eu queria ficar bem verdão, sabe? A massa tinha que ficar bem verde. E agora, sempre que você termina de fazer a sua massa, você tem que pegar uma espátula e mexer o fundo, porque mesmo você mexendo com o fuê, pode ser que fique um pouquinho de farinha, um pouquinho, sabe? Sem misturar lá no fundo, então, sempre com a espátula, tá? Coloquei na minha assadeira com o papelzinho pra não grudar no fundo, tá? Acertei a minha massa na assadeira e olha como que fica, gente, não fica esfarelando, é uma massa macia, ela fica muito saborosa, eu vou partir pra vocês verem, olha que linda que ela fica, tá? Já vou aproveitar e já vou fazer o videozinho mostrando como que eu monto aí os meus bolos, eu pego o fundo do bolo e coloco na minha assadeira, como se eu estivesse montando ele normal, sabe? Do mesmo jeito que ele foi assado. Eu adicionei aí também o recheio, esse recheio é um recheio de morango, mas tá roxo, porque esse era um bolo todo diferente, né, gente? Então, gente, eu fui mesmo, eu uso esse negocinho aí pra cortar, que eu acho que facilita muito a minha vida pra ficar bem certinho, sabe? Eu recomendo todo mundo que puder comprar esse negocinho, não sei como é que chama isso aí, esse cortador aí, tá? Fui molhando com uma caldinha básica, tá? De água e açúcar. Gente, eu gosto muito da caldinha de água com açúcar, eu acho que a de leite condensado e água fica um pouquinho enjoativo, mas isso é a minha opinião, tá? E aí vai fazendo três camadas, tá, gente? Dá pra cortar certinho três camadas de bolo, vocês vão ver que fica um bolo alto de 10 cm, fica rente ali a forma, tá? Essa receita minha de 20 cm, fica rente a forma, e você coloca aí três camadas de recheio, são três camadas generosas, fica bem bacana, tá? E, gente, esse bolo ficou muito divertido. Agora eu vou mostrar pra você... Ah, essa última parte que eu vou colocar, não é a parte de cima, só que a casquinha da parte de cima, você vira ela pro lado do recheio e deixa ela, assim, lisinha por cima. Na hora que você virar na sua bandeja, vai ficar lisinho ali embaixo também e lisinho na parte de cima. Eu vou colocar na geladeira, a massa não resseca, porque a gente coloca um papel filme, tá, gente? A gente só tira a hora que a gente vai decorar. E olha como que ficou legal o nosso bolo, gente. Já já eu mostro decoração pra ele. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!